Música Nós vamos entrevistar aqui na TV Afiada Ciro Gomes. Ciro Gomes foi prefeito, governador, ministro e tem uma das mais importantes e completas carreiras de homem público brasileiro e candidato à presidência da república. Quando eu convidei Ciro Gomes para vir dar essa entrevista, ele disse que daria entrevista porque todo brasileiro com o mínimo de responsabilidade política tem que se manifestar. Por quê? Porque há duas coisas gravíssimas acontecendo no país. Uma é uma escalada golpista que fundaria no Brasil uma Venezuela sob o pior aspecto que essa comparação possa dar. Um país rachado com suas elites agarradas em uma confrontação adienta, sem perspectiva de superação nas próximas uma ou duas décadas. E o Brasil não tem as razões que há na Venezuela para que isso ocorre e é completamente artificial essa escalada golpista que atentaria contra instituições que nos foram muito caras recuperar. Este é um flanco do meu sentimento de responsabilidade de militância como brasileiro. O outro é uma preocupação com os descaminhos graves do governo da presidenta Dilma Rousseff. A presidenta não foi eleita porque nós outros que votamos nela tínhamos um grande entusiasmo com relação ao seu primeiro governo. Ela foi eleita porque há uma inteligência no Brasil que percebeu com certa clareza, dados também os antagonismos com quem ela manejou a campanha, qual era o lugar onde é que estavam aqueles valores que importam para o país. A questão nacional, a questão de um compromisso moral com a superação das desigualdades criminosas que persistem desafiando as gerações e gerações de brasileiros, e a questão do compromisso com o desenvolvimento do país. E, lamentavelmente, a presidenta, no que ganhou com essa tênue constituição, lança-se numa agenda prática que está desconstituindo a legitimidade do seu mandato. E é preciso também que a gente aja nessa direção, de reconstituir essa legitimidade. Para tomar, então, esses dois pontos, esses dois flancos, como o senhor diz, no flanco do golpe, onde o senhor localiza o golpe? Quem são os protagonistas desse golpe e com que atitudes? O antagonismo, basicamente, é de natureza plutocrata. Quer dizer, o estamento dos endinheirados, especialmente dos endinheirados do setor financeiro, do grande setor financeiro, esses jamais dariam, nem darão, nem deram trégua e estão insatisfeitos, mesmo tendo já colocado um seu interventor no governo. Essa é que é a loucura na minha cabeça. Esse interventor seria o ministro Joaquim Levy, que saiu direto do banco para lá, sendo terceiro nível no banco. Se fosse o doutor Lázaro, o ministro, eu acho que haveria uma grande vantagem. Não que eu deprecie o ministro Levy, não. Tenho por ele a preço, trabalhamos juntos, enfim. Mas acho que ele não tem a menor imaginação para compreender a realidade brasileira, na sua sofisticação. E aí entra com aquele receituário estúpido, que na verdade é um contrassenso teórico àquilo que nós precisamos fazer no Brasil. Isso é um lado da questão. Agora, o golpe mesmo, ele tem sido escalado em alguns aforamentos, para que haja um instrumento, vamos dizer, paraguaios, no sentido mesmo e no sentido metafórico, que essa expressão possa tomar, de escalada do golpe. Há aqueles que não aceitam o resultado das urnas, querem escalar, já contra matéria preclusa no Tribunal Superior Eleitoral, uma oitiva que nós vamos assistir nos próximos dias, com grande calor midiático, no centro da mídia, desse delator da UTC, que vai dizer lá no Tribunal Superior Eleitoral, se repetiu o que já disse, que fez financiamentos, ainda que legais, formalmente corretos, para a campanha da presidente Dilma Rousseff, o teria feito, porque foi chantageado pelo tesoureiro do PT, ameaçando de não ter sequência nos contratos da Petrobras. Se este desdobramento fosse prosperar, o que seria dramaticamente grave, nós precisamos prevenir isso, e eu acho que, como modesto brasileiro, com uma fração mínima que seja de responsabilidade, mas todos devíamos falar a mesma coisa, esperando que o Tribunal Superior Eleitoral não dê vazão a isso. É completamente estranho, mas a consequência prática, que é desejada por muitos do povo, especialmente em São Paulo, onde, claro, vige um ódio que eu não compreendo, não posso concordar com ele, eu compreendo a crítica, ninguém será capaz de fazê-la mais azeda do que eu, ao governo, mas esse ódio de agredir pessoas com familiares dentro de restaurante, isso não pode acontecer. Então, ali, no TSE, significa reabrir as contas, desaprová-las e condenar a chapa de uma Michel Temer por abuso de poder econômico e político, o que importa na nulidade dos votos a essa chapa atribuídos. Perfeito. Convocando-se o segundo lugar para assumir, o que, de fato, acredito que seja a esperança de uma fração dos golpistas. Mas, na sua opinião, isso, de fato, tem em curso? Não, não, não. Está em curso a convocação do cidadão para depor. Se ele for lá e disser isso, não sei que desdobramento há. Estou pensando alto para argumentar que isso é intolerável. O segundo ambiente é no Tribunal de Contas da União e aí escala por outro caminho. Neste caso, pitoresco, se não fosse trágico, julgam-se práticas do ano passado sem que se julguem as mesmas práticas de muitos e repetidos anos do passado, cuja consequência seria arbitrar, levado de novo à última consequência, que a presidente Dilma teria cometido, no ano de 2014, crime de responsabilidade, o que ensejaria a recepção pela Câmara dos Deputados e o seu presidente, o mafioso e bandido Eduardo Cunha. Veja onde nós chegamos, meu caro Paulo Henrique, por isso eu não posso ficar lá. Ele despacharia um pedido de impeachment. Que já está lá, redigido pelo Jair Bolsonaro. Isso é ridículo. Este viria com o status de uma condenação pelo Tribunal de Contas da União de Contas. E isso eliminaria, quer dizer, levado à última consequência, a presidente seria afastada e o vice assumiria. Isso também é absolutamente intolerável. E são essas duas coisas que eu estou vendo. Essas outras coisas são pitorescas, são meramente ridículas. E na sua opinião, esses dois movimentos podem ter sucesso? Do ponto de vista do impeachment? Podem, porque o país está muito agastado com a presidenta Dilma. E ela tem sorte, eu já disse a ela certa feita, que não podia dar certo um governo constituído da forma como ela o constituiu. E brincando com ela, eu disse que se desse certo, eu queria trocar meu anjo da guarda pelo dela. Porque o anjo da guarda dela é muito bom. Ela está tendo sorte porque esse Eduardo Cunha se desmoralizou muito rapidamente. Pegou corda, achou que tinha virado o dono do planeta e passou a agredir e insultar todo mundo. E é um problema institucional, né, Paulo? Isso é que a gente precisa refletir. O Brasil tem uma democracia muito verde. E a fúria popular, que não é para menos, eu só quero que a população entenda que impeachment não é remédio para governo que a gente não gosta. Isso. O impeachment é para governo que comete crime, no sentido estrito da palavra crime. E a presidente Dilma não está sequer acusada de cometimento de nenhum crime. O senhor foi ministro da Fazenda. É justo falar que houve uma pedalada? É justo, mas não é a primeira vez. E o governo Fernando Henrique foi de todos o pior. E nunca aconteceu qualquer expressão, nem sequer de notificação para o Pai do Tribunal de Contas da União. Que tipo de pedalada o Fernando Henrique teria feito? Não, vamos aos números. Não havia ainda a Lei de Responsabilidade Fiscal no primeiro mandato. Ele aceitou a Lei de Responsabilidade Fiscal imposta pelo Fundo Monetário Internacional. E eu sei bem do que eu estou falando. Depois que quebrou o Brasil três vezes. Três vezes. Mas as contas brasileiras com o Fernando Henrique tiveram a erosão mais grave de toda a história brasileira. Simples assim. São números. Eu era ministro da Fazenda no dia 1º de janeiro de 1995, quando ele tomou posse e nomeou o meu amigo Pedro Malan ministro. E os números eram os seguintes. Carga tributária 27% do PIB. Ele entregou para o Lula com 37% do PIB. 1% do PIB por ano de governo. Ou mais um pouco. E a elite brasileira, especialmente a plutocracia, nunca disse nada deste assunto. A dívida pública brasileira, que tinha de Pedro Alves Cabral e Itamar Funko, galopada até algo ao redor de 38% do PIB, para pagar a Petrobras, a Eletrobras, a Siderbras, as Estradabras, as Eletricidades-Bras, os Telefone-Bras, enfim. Essa dívida em 500 anos era 38% do PIB. Em oito anos de desgoverno, ela subiu para 78% do PIB. E ele desmobilizou 100 bilhões de dólares das privatizações. E o país desceu ao menor volume de investimento desde a Segunda Guerra Mundial. Desmontamos o sistema universitário do país. Perdemos um texto dos mestres e doutores. E tudo isso foi feito na cara da freguesia. E o Tribunal de Contas nunca fez o menor registro de nada disso. Uma pergunta. O senhor falou que se desse certo o governo Dilma, o senhor sugeriria trocar de anjo da guarda com ela. O que ela fez de errado? Tudo é uma palavra muito dura. Ela é uma pessoa séria. Por isso eu estou saindo em defesa da integridade do seu mandato. Mas a presidente não entendeu bem o que fez com que ela ganhasse as eleições na reeleição. Acho que pagou um preço da inexperiência política. Acho que pagou um certo preço da intrusão sempre estranha do Lula no processo inteiro. Essa aí entre sai do Lula nessa espécie de tutela. E ela não entendeu que eram valores graves que estavam ali. Então repare, por que ela anunciou poucos dias antes da eleição que ia reduzir o preço da energia em 18% e na sequência fez um exorbitante aumento de energia? A população é capaz perfeitamente de entender as dificuldades do país. O povo é muito mais inteligente do que supõe essa estúpida Brasília que nos governa. Mas o que o povo não tolera é a ideia de ser enganado. E o povo acha que todos nós políticos somos um bando de picaretas, mentirosos, ladrões, etc. Ele, entretanto, salva o sistema isolando um, outro ou um ali em quem ele deposita uma confiança, uma crença. E a presidenta Dilma renovou esta confiança apesar de ser um governo ruim. O primeiro mandato. O primeiro mandato. Renovou a confiança em valores importantes. E foi desfiando essa confiabilidade muito rapidamente. Aumentar a gasolina dias depois da eleição, aumentar a energia elétrica dias depois da eleição, no prático, para o povão. Mas para nós outros, eu, militante, enfim, no Ceará, os cearenses demos a ela 76% dos votos. Logo em seguida as eleições, debaixo de uma saraivada de denúncias de roubalheira na Petrobras, coisa que eu venho reclamando há anos e que ninguém quis prestar atenção nunca. Por isso que eu sei que a grande imprensa brasileira tem um moralismo seletivo, um moralismo de ocasião. Quase sempre a serviço de uma imoralidade maior. No caso agora, golpe. Ele não sabe com o que estão brincando. Primeiro, não acontecerá. Alguns dos brasileiros, como eu, podemos dizer, não acontecerá. Eu tinha muita vontade de dizer isso aqui para você. Não vai acontecer. Não vai ter golpe. Não vai, ponto final. E alguns de nós brasileiros estamos dispostos a levar a última consequência, o que eu estou dizendo. Já tinha acontecido lá atrás, em outras ocasiões. E basta isso para que não tenha golpe. Porque eles são também um bando de frouxos. Nenhum deles aguenta uma pressão de rua, não. E haverá. O senhor acredita que o povo brasileiro vai para a rua para garantir o mandato constitucionalmente? Para garantir a democracia? Não tenho a menor dúvida. Se o povo todo não vai, porque, volto a dizer, e a outra grande missão é fazer com que a presidenta Dilma caia em si o quanto antes. E se reconcilie com o povo brasileiro. Não adianta acreditar que abraçando-se com os nossos adversários, eles vão fazer qualquer coisa minimamente digna. Eles não têm entranhas. E isso significa, claramente, tomar outro caminho na gestão da economia, na gestão da política brasileira. Ministro, a presidenta Dilma tem noção da gravidade em que ela está? Não creio. Pelos gestos, não creio, francamente. O primeiro governo da presidenta Dilma já havia um desenho político extraordinariamente complexo se ela tivesse recrutado o mais experto, o mais hábil dos operadores da política e estes tivessem montado ali uma equipe com dedicação exclusiva. Ainda assim, a situação seria extremamente difícil. Inacreditavelmente, ela nomeou a amiga Ideli Salvate, que todos os dotes de gente boa que é, não dá conta, não sabe nem da primeira frase da missa para entender. nomeou para tomar conta da Casa Civil, da gestão global de um país complicadíssimo como é o Brasil. Uma pessoa também muito querida. Eu disse outro dia que estou querendo me afastar da política porque antes eu falava mal dos adversários. Agora estou sendo constrangido a falar mal dos amigos. Mas não é possível. A ministra-chefe da Casa Civil tinha, por experiência anterior, ter sido secretária municipal da querida e progressista cidade de Londrina. Não é possível. Não é possível realmente. Depois tirou a... E o que o senhor acha do Ministério da Justiça, nas mãos do José Eduardo Cardoso? Não, o José Eduardo é um grande cidadão. É uma pessoa respeitável, sob o ponto de vista da formação jurídica. É um bom pianista. É um ponto alto, na minha opinião, na equipe precaríssima da presidente Dilma. Eu outro dia liguei para ele para fazer um apelo para que ele não saísse. Porque há claramente um esforço para detonar os últimos resquícios de gente séria e inteligente que tem o pé por perto dela. Inclusive o Lula gosta de brincar com esse fogo aí. De detonar o mercadante, detonar... Não estou dizendo que são as pessoas mais brilhantes e mais hábeis politicamente. Valificadas. Mas são duas pessoas decentes e que têm espírito público e que têm amor ao país porque o resto é uma tragédia completa. O senhor diria que o papel do ex-presidente Lula, nesse momento, sobre o governo Dilma, é um papel ou é deletério? É, sim. Eu espero que ele caia em si, porque ele sempre teve muita argústia política. E os últimos gestos públicos que eu vi são absolutamente deletérios. Se ele imaginar que fazendo sabotagens clandestinas, ou exercitando a sua influência importantíssima em membros do Supremo Tribunal Federal, ou, enfim, ministro do TCU, etc., etc., para coagir a Dilma a ser mais dócil à sua tutela, ele está cometendo um erro mortal. Porque se ela não escapar, ele vai junto para a lata do lixo da história. E ele não merece isso pela obra especial que fez pelo Brasil. E com relação ao papel do presidente Lula nessa acusação da Rede Globo e do Globo de que ele está fazendo lobby ilegal para Odebrecht no exterior? Isso também não tem o menor fundamento. Claro que um ex-presidente da República, quanto mais recatado for, melhor. Porém, não há no Brasil, nem nas normas internacionais, absolutamente na tradição democrática e do Estado de Direito, nada que restrinja legalmente ou mesmo reparo ético, a um líder de um país projetar sua influência internacional para que empresas compatriotas, ou seja, nacionais brasileiras, possam, dentro das regras, naturalmente, projetar seus negócios lá fora. Isso é uma forçação de barra completamente sem fundamento. O que eu sei, por exemplo, é do Fernando Henrique fazendo o oposto. Eleito, pressionando para que a Ration Americana ganhasse o Projeto Sivan. Ele sabe o que eu estou falando. Outra coisa... A Ration é uma empresa americana e o Projeto Sivan é um projeto brasileiro. Isso. Outra coisa... Vamos agora olhar um pouco para frente, olhamos até agora para trás. O que o senhor imagina para 2016? O que pode acontecer, por exemplo, com o Fernando Haddad, candidato à reeleição em São Paulo, diante do ódio que aparece a cada esquina, a cada pizza que se pede em São Paulo? Bom, esse ódio nós todos temos que trabalhar para que ele seja substituído por uma crítica politizada. E ainda essa semana almocei, tive o privilégio de almoçar com ele. Haddad. Com o prefeito Haddad. A crítica, eu mesmo, como... Enfim, eu sou extremamente crítico ao que está acontecendo. Acho que o PT não tinha direito, sabe, de fazer o que fez. Mas os partidos em si... De fazer o que fez o quê? É, se misturar com essas práticas, né... Outro dia disse que o grande defeito do PT contemporâneo é o excesso de imitação do PSDB naquilo que ele tem de pior. O reacionarismo econômico e a ladruagem. Esse é o problema. Só que o pecado do pecador, todo mundo desculpa. O pecado do pregador, isso é que o PT nunca entendeu. Ninguém perdoa. O PT a vida inteira foi o estilingue moral da nação, todo mundo era defeituoso, ninguém prestava, só eles eram sérios. E aí, agora, produziram mesmo. Coisas absolutamente intoleráveis. E isso está devastando a confiança dos jovens na política como linguagem. Essa é a minha maior preocupação de todas. O senhor acha que a desmoralização do PT com esses episódios de Lava Jato tem uma repercussão sobre a imagem dos políticos de uma maneira geral? Ah, claro. Porque o PT era o principal... Era, não. É o principal partido progressista no Brasil. Foi quem organizou o movimento sindical moderno do país. É quem interpretava a aspiração bem-intencionada dos nossos artistas. É quem merecia a confiabilidade dos intelectuais mais qualificados do Brasil. E isso é o que há de mais sadio como referência para o conjunto da população. E na medida em que toda essa gente está órfã, está desacreditada, nós estamos vendo essas linguagens proto-fascistas dominando a cena política. As simplificações grosseiras. A crença, por exemplo, de uma marina. Ela talvez não entenda que nós sempre fomos muito amigos. E eu não quero deixar de continuar sendo muito amigo. Mas eu não posso deixar acontecer de novo, com as informações que eu tenho, essa picaretagem político-ideológica que, infelizmente, é cíclica no Brasil. Qual picaretagem? Não foi assim que o PT foi para o governo? Deixa que eu chuto, é todo mundo ladrão, sou eu que sou sério. Foi para lá, não tem uma política econômica. Eu cansei de dizer, não tem projeto de país. E na questão do moralismo, deram o queixo para bater. O que está acontecendo hoje? Todo mundo está dizendo que nós somos todos iguais. E isso é a ciência da destruição da democracia. O senhor subscreve as ações do juiz Moro? Sim. O que eu gosto dele é que ele não é um exibicionista como, infelizmente, usar. Ele está cumprindo o ritual, a coisa de processo. É bom que se diga que nada que ele fez foi feito espontaneamente, porque juiz é inerte, tecnicamente. A gente chama em direito o poder judiciário é inerte. Ele só pode agir em estado pelas figuras institucionalmente encarregadas disso. No caso, Ministério Público, Polícia Federal. E a prova que ele está constituindo, pelo menos do seu ponto de vista dos, do lado, vamos dizer, privado, é robusta. É muito consistente. Eu temo que a espetacularização da grande mídia, e às vezes acho que é de propósito, sobre os políticos, gera uma prova ruim. Deformada, que amanhã vire absorvição. E o que o senhor acha com relação ao judiciário, já que o senhor se referiu a ele, do fato de um ministro do Supremo se reunir na residência oficial do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e do deputado federal, Paulinho da Força, para organizar, ou planejar, ou trabalhar a ideia do impeachment da presidenta Dilma? Eu não conheço o episódio, mas o recato... Foi publicado na revista Folha, no jornal Folha de São Paulo, e jamais desmentido. Sim, eu não conheço o episódio, mas não vou deixar de refletir sobre isso, até porque há outras questões. Quer dizer, o recato, a reclusão, o cuidado com a evitar promiscuidade, especialmente com o mundo político, é um atributo do bom magistrado. E aqui e ali eu vejo isso sendo extrapolado, sabe? Eu não gosto de Ministério Público, juiz, dando entrevista, se exibindo. Eu acho isso uma impertinência. Outra questão. Agora, vamos ter clareza. Eu tenho muita esperança de que ter tudo certo, mas permanece dramaticamente atual a frase de Rui Barbosa, que dizia ao seu tempo que o poder que mais tem faltado à República é o poder judiciário. E essa frase é atual? Dramaticamente. O Eduardo Cunha não podia ter chegado à presidência da Câmara. Há muitos processos de longos anos atrás e que não tem deslinde, permitindo a ele acreditar que a impunidade é o seu prêmio. E é o que ele fez, é o que está fazendo. Então, se o sujeito rouba desbragadamente, divide uma parte dessa roubalheira com os colegas, colapso o sistema, Paulo Henrique. Isso é que eu estou preocupado. O sistema, o ideário de Montesquieu, da repartição dos poderes, etc., etc., jamais imaginou maioria as corruptas. Ele é preparado para conviver com minorias corruptas. Mas nós chegamos ao paroxismo, neste país sofrido, que é o Brasil, de uma maioria grande ser corrupta. Eleger um presidente cuja linguagem é a ladroeira e a repartição da roubalheira dos cofres públicos. E o judiciário, se não escoimar isso, ele está desertando a sua tarefa, de proteger a institucionalidade, a democracia, que é muito verdinha ainda no Brasil. Chegou ao fim a era do PT? Não se construirá um partido de massas do dia para a noite no Brasil. Eles vão purgar, vão purgar bastante caro. Mas logo em seguida a roda da democracia cicla e outra geração vai vir. E nós não devemos descartar um partido importante, como é o PT, para o país, só porque, neste momento, uma parte importante dele apodreceu. O presidente Lula é candidato em 2018, na sua opinião? Só se quiser jogar sua história na lata do lixo. Por quê? Porque vai perder a eleição se se meter. E quem pode ganhar a eleição em 2018? Essa é a minha angústia hoje. O PSDB ganha a eleição em 2018? Só se a gente permitir, mas acho que o povo brasileiro não vai deixar. Ciro Gomes é candidato em 2018? Se eu conseguir me desintoxicar, não. Mas se eu achar que for necessário, vou sim. Terminamos aqui a entrevista com o Ciro Gomes. Muito obrigado. Sim. E aí Tchau.